Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, drone boletim aqui Sobrevando hoje aqui o pico backdoor, bem na frente da plataforma, bem na frente do parador Ondas do Sul Aqui ao lado da plataforma, lado norte da plataforma de Tramandaí, Rio Grande do Sul Temperatura da água hoje em 16 graus, nada de vento até o momento, confirmando a previsão passada pelo site Ondas do Sul Desde a semana passada, nada de vento nesse momento, mar sem corrente de ondulação ainda de leste Então não faz com que o mar corra, nós não temos corrente fácil de entrar pelo cantinho da plataforma E remar até o pico para se distanciar, é claro, das linhas ali, evitar conflitos, etc e tal A gente conviver em harmonia com todo mundo que curte o mar, quem gosta de pescar, quem gosta de surfar A gente poder dividir os espaços sempre bem tranquilo Então hoje, boas condições de surf, as ondas quebrando com meio metro, algumas séries um pouquinho maior Para amanhã, o vento nordeste, pela tarde, pela manhã nada de vento Já no sábado nós teremos boas condições com vento terral e no domingo nada de vento novamente Ou seja, final de semana, daqui para frente as coisas melhoram bastante Principalmente pela parte da manhã, boas condições de surf para todos Drone Boletim conta com o apoio de Bilabong Brasil, WebSul Telecomunicações, Filadelfa Sushi e Federação Gaúcha de Surf Belo dia abençoado a todos e até o Boletim da Tarde Música